1, 2, 3, 4 Agora eu não estou mais na televisão Não entro mais na sua programação Eu era o ator, o apresentador Eu era o cantor, seja lá quem for Eu disse a ela assim Você não lembra de mim De mim De mim Lembra Agora eu não estou mais na televisão Não entro mais na sua programação Eu era o ator, o apresentador Eu era o cantor, seja lá quem for Eu disse a ela assim Você não lembra de mim De mim De mim De mim De mim Lembra Você não lembra De mim De mim De mim De mim Lembra Lembra De mim De mim De mim De mim De mim Obrigado.